Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos às sessões da tarde do evento do Arquivo.pt. Esta primeira sessão vai ser acerca de um projeto que foi o projeto Investiga21. Basicamente o objetivo deste projeto foi fomentar a investigação utilizando o Arquivo.pt e nós financiámos três projetos que foram levados a cabo por três pessoas que hoje vão falar acerca do que é que fizeram. Eu, pessoalmente, devo dizer que fiquei muito satisfeito com o resultado deste projeto, destes três projetos, porque foram projetos de corte de oração, três meses, em que os investigadores que vinham de áreas completamente diferentes tiveram que entrar neste mundo dos arquivos da web, perceber como é que o Arquivo.pt funcionava e criar algo novo, algum conhecimento novo em relação ao que sabia, ao estado da arte. E, portanto, sem ocupar mais tempo, vou dar agora a palavra ao Diogo Cunha, que vai falar acerca das transformações dos websites dos jornais portugueses. O meu projeto tem a ver com aquilo que eu chamei de transformações dos websites dos jornais portugueses. Aqui, para esta apresentação, mudei ligeiramente o título e falei da presença dos jornais portugueses na web. Foca-se especificamente em quatro jornais, no Correio da Manhã, no Diário de Notícias, no Expresso e no Público, e num intervalo de tempo concreto entre 1996 e 2016, portanto, aproximadamente os últimos 20 anos. Este projeto tinha como objetivo pensar as transformações dos jornais, não no sentido da transformação do discurso propriamente dito, não no que é que se dizia e passou a dizer, mas para pensar a mudança num sentido de transformação da estrutura dos websites. Isto é, pensar como é que os websites mudaram em termos de layout, em termos visuais, durante esse período de tempo. Estas foram as questões iniciais que eu fiz. Como é que eles mudaram e o que é que significa, do ponto de vista, da perspectiva das ciências sociais, como é que podemos explicar ou compreender estas mudanças. O objetivo é, desde o início, para responder a estas questões, utilizar o arquivo .pt como uma espécie de fonte, num sentido habitualmente utilizado pelos historiadores, de materiais empírico-históricos para suportar o estudo da mudança ao longo do tempo. Estas questões acabaram por se desdobrar noutras. Eu não vou apresentá-las todas, tenho aqui pouco tempo para o fazer. Mas tiveram que ver, em geral, com a problematização teórica e histórica do assunto, uma espécie de crise da memória no jornalismo, ou de problemas de memória no jornalismo, e com o lugar que certas práticas de investigação, designadamente recorrendo a arquivos da web, ocupariam para resolver este problema. Assim sendo, a minha apresentação vai ser feita, antes de ir às transformações propriamente ditas, focando-se em dois aspectos fundamentais. Podemos dizer que o primeiro aspecto é o problema maior, e que o segundo aspecto é o caminho para resolver o problema. Se quiserem dizer, poderia ser, em certa medida, a solução. Mas parece-me que solução seria um termo muito definitivo. Então, em relação ao primeiro aspecto, os problemas de memória no jornalismo. O jornalismo, em termos gerais, eu penso bastante no modelo americano que generalizou a partir do século XIX, tem a ver com uma ideia de conversação entre pessoas dispersas num dado espaço, para resolver a sua vida em sociedade. Acontece que, normalmente, esta ideia de conversação é, simplesmente, ao longo do espaço, num certo espaço, de pessoas dispersas num espaço. E não se pensa à dimensão temporal. Alguns autores, recentemente, têm vindo a falar dessa importância temporal. É algo muito recente. E remete para o envolvimento do jornalismo, do trabalho dos jornalistas, dos jornais, e do jornalismo como ideia propriamente dita, como conceito, com certas disposições do tempo. Um envolvimento com o passado, no sentido que os jornalistas são capazes de contextualizar certos acontecimentos, recorrendo a diferentes tipos de memória, que podíamos falar da memória pública ou da memória cultural. O envolvimento dos jornalistas com o presente, no sentido que o trabalho dos jornalistas está focado naquilo que se chama habitualmente atualidade. E o cruzamento de memórias dos jornalistas, no jornalismo. Quer dizer, os jornais seriam uma espécie de fórum público, em que diferentes pessoas, com diferentes experiências históricas, poderiam dialogar. Hoje, com as transformações provocadas pelas indústrias digitais, a esperança sobre como é que esta questão da memória no jornalismo se pode articular é totalmente depositada na estrutura dos websites. Aquilo que se pensa é a memória, ou o arquivo, para um jornalista seria uma espécie de dados que estão acumulados ao longo do tempo num website. Portanto, qualquer pessoa poderia ir ao website e consultar esses dados. Por que é que existe aqui uma dimensão de esperança? Porque pensa-se que as tecnologias digitais introduzem uma mudança absolutamente distintiva em relação ao que existia no passado com as bibliotecas e as hemorotecas e o depósito legal dos jornais em papel. O que passaria a existir, neste caso, é uma maior quantidade de material disponível em simultâneo, uma diversidade mediática, quer dizer, mesmo os jornais poderiam ter não só texto, como imagens, vídeo, infografias, diferentes tipos de flashes, por exemplo, portanto, diferentes tipos de animações gráficas, etc. Além disto, o acesso seria direto e instantâneo. Quer dizer, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, poderia carregar, desde que tivesse um computador ou internet, poderia carregar num botão e aceder a qualquer informação sem se levantar do local onde estivesse para o fazer. Portanto, não precisaria de todas as barreiras institucionais que existem nas chamadas organizações tradicionais de património e de memória, como as bibliotecas, as hemorotecas, etc. Seria tudo muito mais simples. Esta é a dimensão de esperança. Na verdade, não é bem isto que acontece. Porque se é verdade que os conteúdos podem, de alguma maneira, ficar nos websites, o problema é que os websites não ficam na web. Desaparecem. Desaparecem por muitas razões diferentes. Mas o que me interessou a mim no meu trabalho foi perceber o que é que significa este desaparecimento. Eu não posso alongar aqui sobre o assunto. Poderia falar sobre a chamada crise do jornalismo e a crise da memória pública e como se interseccionam as duas para falarmos destes problemas de memória e do jornalismo, sobretudo em questões que dizem respeito a interesses de tipo económico ou empresarial, a questões de transformações tecnológicas específicas, etc. Poderíamos também falar de problemas mais amplos, que dizem respeito ao modo de ser da nossa sociedade, que é muito focada no presente e pouco interessada em termos de memória. Mas interessar-me é falar aqui mais de problemas concretos da memória e do jornalismo, sobretudo este último. O primeiro, da divisão social do trabalho, tem que ver com a ideia de que os jornalistas são trabalhadores do presente. Os historiadores ficam com o passado, os jornalistas ficam com o presente e as pessoas que preservam ficam com o futuro. Portanto, aos jornalistas não caberia qualquer tipo de trabalho de preservação. O segundo aspecto, a juvenilidade das redações, parece ter menos a ver com isto, e de facto tem menos a ver com as questões que eu venho aqui apresentar, mas também é uma dimensão importante. Tem a ver com a existência de cada vez mais jornalistas jovens nas redações e cada vez menos jornalistas mais velhos nas redações. O que se traduz, dizem alguns autores, numa certa perda de experiência histórica e de enquadramento no trabalho jornalístico. E, finalmente, a questão central para o meu trabalho, a de que os materiais digitais não estão a ser preservados. Estudos recentes sobre o assunto, dos últimos anos, mostram, precisamente, o cruzamento entre a questão da divisão social do trabalho e da não preservação dos materiais digitais. Dizem estes autores que realizaram um trabalho especificamente sobre a preservação digital dos jornais nos Estados Unidos, que a missão principal dos produtores de notícias, neste caso eles querem dizer jornalistas, porque foram as pessoas que eles entrevistaram, é de criar notícias, não as de as preservar. Portanto, temos aqui um problema geral. E agora a questão é, o que é que se passa em Portugal? Como é que os jornais portugueses estão a fazer isto? Eu foquei-me apenas, como eu disse, naqueles quatro jornais. E é assim que eu encontro o problema que poderei resolver, em princípio, recorrendo ao arquivo.pt. O que acontece nos quatro jornais que eu estudei, é que os websites, em geral, têm muitos problemas de arquivabilidade, que se traduzem em problemas de preservação, porque não se conseguem recolher todos os dados destes jornais, problemas que estão aí mencionados, links inválidos, bloqueios de software de recolha, imagens e fecheiros com modos. Estão ainda muito presos a uma ideia de arquivo ligada à reprodução daquilo que está em papel. Este ponto liga-se ao que está em último lugar, que é um grande desconhecimento da preservação digital, e que, sobretudo, se pensa ao nível dos conteúdos. Quer dizer, quando o jornal português, que foi aquilo que eu investiguei, destes quatro jornais, pensa em preservar um conteúdo digital, ou pensa em preservar alguma coisa de um site, ele pensa apenas numa entrevista em particular, num artigo em particular, numa reportagem em particular, e o conteúdo pode ser guardado num ficheiro, num documento Word, por exemplo. Para eles é um bocado indiferente, porque o que importaria era o conteúdo. Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao contexto em que vive esse conteúdo, toda a ecologia informacional fica perdida. Além disto, os jornais e as empresas de média dispõem, de facto, de alguns recursos organizacionais, centros de recolha dos seus materiais, portanto, têm arquivos próprios e centros de documentação, só que estes arquivos não estão vocacionados para preservar material digital. Na verdade, aquilo que aconteceu na minha investigação foi que eu quase não consegui descobrir sequer se existia alguém responsável lá por pensar este problema. Houve pessoas que dirigem o digital dos jornais portugueses que me disseram que existe um problema de preservação. Nunca tinha pensado nisso. Isto está à frente dos maiores jornais portugueses. Portanto, o problema é sério. A solução, em termos de investigação, passaria, a meu ver, pela pesquisa RendoArquivo.pt. Destacaria o arquivo como uma iniciativa específica de preservação, porque tem as suas próprias características. É um arquivo da web, em muitos sentidos, porque tem uma estrutura técnica própria, tem infraestruturas próprias, quer dizer, culturas próprias de trabalho, e tem o seu próprio funcionamento como fonte de dados. Neste caso, pela sua vocação para a recolha exaustiva, ou mais exaustiva, da web portuguesa, quando comparada com outros arquivos. E também importa o facto, eu utilizo aqui a expressão do Nils Bruga, que é um especialista da área da preservação digital, sobre a expressão de materiais renascidos digitais. Quer dizer, materiais que são nativos digitais, criados para o digital, e que os arquivos da web conseguem voltar a reproduzir depois de estarem offline, ou depois de não estarem online, com as mesmas características que dispunham antes. Para fazer a minha investigação, procurei construir aquilo que eu chamei rotas de investigação dentro do arquivo .pt, quer dizer, procurei isolar e mapear os materiais que eram mais convenientes, para eu conseguir compreender como é que os jornais se transformavam ao longo do tempo. Isolei uma série desses materiais. Quando inicialmente fiz a pesquisa para elaborar o projeto, encontrei 3.166 versões dos quatro jornais. Parecia-me bastante, mas quando comecei, e o trabalho com os informáticos do arquivo .pt foi muito importante, e o confronto com o material, diretamente com o material disponível no arquivo .pt, foi muito importante. Portanto, tanto o reconhecimento da estrutura interna do arquivo, como o lado de diálogo interdisciplinar foram fundamentais, e levaram-me a perceber que, na verdade, eu dispunha não de 3.000, mas no arquivo .pt, de 21.148 versões dessas páginas. E estamos a falar só de páginas principais, homepages. Nós estamos a falar das páginas dentro dos jornais, dos sites propriamente ditos. Quer dizer, não carreguei nenhuma notícia, não carreguei nenhuma entrevista, nenhum link, nenhum vídeo. Só páginas principais. Para eu achar estas páginas, utilizei 3 formas de pesquisa. Uma lista interna, não exaustiva, com as recolhas do arquivo .pt, fiz uma pesquisa por os URLs atuais, para procurar as ligações de uns para outros, e fiz uma pesquisa por texto, com os nomes dos jornais, e as suas abreviações. Fiz, elaborei com isto, várias rotas de pesquisa, todas elas diferentes entre si, porque todas elas têm links e datas completamente distintos. Cada uma tem o seu jornal, obviamente. Fiz uma para cada um destes websites. E, bom, aqui está uma espécie de sinopse de cada uma destas rotas. Encontrei diferentes endereços para cada uma, isolei aqueles que eram, digamos assim, mais representativos daquilo que teria estado nas páginas anteriormente, e procurei perceber aquilo. Aqui está escrito desenhos. e, no fundo, poderíamos chamar-lhe de design, mas seria abusar um pouco do termo, porque a minha pesquisa não foi feita com métodos quantitativos como se faz em design de informação, foi mais uma pesquisa tipo estético, portanto, uma comparação estritamente estética. E, então, prefiro dizer desenhos, que isolei estes desenhos de cada um destes jornais. Quer dizer, formas diferentes, podem chamar-lhes estruturas, layouts, como quiserem. Para cada um dos endereços encontrados e depois isolados, isolei, então, para o Correio da Manhã, dez desenhos diferentes, para o Diário de Notícias, cinco, para o Expresso, doze, e para o Público, nove. Acontece que isso não tem apenas a ver com o número de endereços, tem a ver com mudanças muito grandes dos jornais. Veja-se, por exemplo, o Expresso, quando comparado com o Público, tem cerca de metade de versões, no entanto, tem mais do dobro de desenhos. Agora, gostaria de apresentar as grandes tendências de transformação que eu descobri nos websites dos jornais portugueses. A primeira tendência... Não sei se passa... Não aparece. Vamos esperar um bocadinho. Avanço. O quê? Pois, não sei o que é que se passa. Onde é que está o último? Não está? Ok, muito bem. Então, terei de concluir... Então, pode abrir na mesma, se faz favor. Obrigado. Parece que há aqui um problema com o ficheiro. Não há problema. Eu vou, então, fazer a síntese das tendências. Sem estar aqui escrito. Vou só para a página da síntese. Bom, as tendências têm, sobretudo, a ver com uma cada vez maior... Infelizmente, não estão as imagens, pelos vistos. Mas têm a ver, sobretudo, com uma maior verticalidade dos websites. Quando aparecem os websites dos jornais, eles estão, sobretudo, pensados para uma navegação horizontal. E, pouco a pouco, vão se tornando muito verticalizados. Essa verticalização tem uma expressão concreta no surgimento de barras de scroll longas nas páginas. E, quando eu digo longas, estamos a falar num aumento, em termos de pixels, tremendo das páginas. Portanto, são cada vez maiores, cada vez mais verticalizadas. No entanto, no interior das páginas, que são verticalizadas, aparecem diferentes tendências de orientação. Quer dizer, aparecem, por exemplo, galerias de imagens, galerias de conteúdos, que podem ser navegadas numa espécie de microestruturas horizontais dentro daquilo que é a estrutura vertical de um site. Para além disto, surgem também, algo que eu dei bastante importância no meu trabalho, surgem também logótipos. e nos próprios... Isto pode observar-se logo nos endereços, que associam as empresas de jornalismo a empresas de audiovisual e de telecomunicações. Temos aqui o caso do Expresso com a Clix, com a IAU e depois com a SAP. E isto é visível do ponto de vista da estrutura dos websites, porque vemos, por exemplo, quando existe Clix, a parte de pesquisa, a barra de pesquisa do website do Expresso, não só tem lá o símbolo da Clix, como é cor-de-rosa, em conformidade com o símbolo da Clix. Quando é a SAP, a barra passa a ser verde, em conformidade com o símbolo da SAP, além de ter o símbolo da SAP. E além de estarem expressos em todos... Expresso foi uma péssima palavra agora, não é? Além de estarem também em todos estes jornais, chato no Correio da Manhã, que é um caso diferente, que tem apenas aqui o XL, que remete para a COFINA, que é a empresa proprietária, mas todos os outros têm, de facto, esta manifestação associada a empresas de audiovisual e de telecomunicações. Em termos conclusivos, depois poderemos falar um bocadinho, se estiverem interessados em discutir o assunto, é importante, de facto, perceber que os arquivos da web são uma ferramenta interessante para serem utilizadas e pensadas, problematizadas, pelos cientistas sociais. Portanto, parece necessário abrir um espaço para discussão metodológica e epistemológica, quer dizer, da ordem do conhecimento e de como chegamos a esse conhecimento nas ciências sociais e humanas, sobretudo em áreas que estão ligadas ao digital, mas não só, poderá interessar, ou pelo menos áreas que aparentemente não estão ligadas ao digital podem ter interesse, como seria, por exemplo, a história medieval, podem ter grande interesse no uso destes arquivos. Para além disto, em relação às descobertas específicas, parece-me importante sublinhar que é a primeira vez em Portugal que um estudo pôde demonstrar estas transformações porque antes não existia, antes de ser utilizado o arquivo .pt, não existia uma fonte destes dados. Portanto, estes estudos eram feitos de maneira mais ou menos avulsa. Alguém, em 1997, poderia ter feito um registro de qualquer coisa que existia na altura e, em 2000, podia-se fazer uma pequena comparação em termos da opinião de alguém ou daquilo que alguém disse sobre o assunto. Agora pode-se ver o que se fez, o que é completamente distinto. Pronto, em termos gerais, se calhar agora, como não tenho as imagens, vou ficar por aqui. Obrigado. Sim? Ok. Pronto, muito obrigado, Diogo. Temos agora tempo para questões. Eu posso fazer uma questão. Diogo, isto parece que, por um lado, temos informação a menos porque não temos as páginas todas dos jornais e muitas páginas não estão completas do ponto de vista de completudo, de ter todas as imagens e todos os conteúdos. Mas, por outro lado, parece que temos informação a mais. Ou seja, temos milhares de páginas, milhares de versões. Como é que se gera esta dicotomia? Bom, isso é algo que costuma acontecer não só no jornalismo, mas quando olhamos para a bibliografia de estudos sobre casos de uso ou casos de estudo correndo a arquivos da web, é uma queixa recorrente. Muitos autores falam nisso. de que, para legitimar, no fundo, o uso dos arquivos da web, dizemos que há poucas coisas a serem preservadas, mas depois, quando nos confrontamos com os arquivos da web, percebemos que há lá tantas coisas que não sabemos o que é que devemos fazer com aquilo. A meu ver, e recorrendo às leituras que fiz sobre arquivos da web e as questões metodológicas relacionadas com os arquivos da web, o fundamental é selecionar critérios, estabelecer critérios para conseguir selecionar o material critérios que, para já, devem ser fixos para cada trabalho. Eu falei há pouco do conceito de rota de investigação, foi isso que eu tentei fazer. Construir uma espécie de rota, em analogia com a ideia de navegação na internet, tentei fazer isso dentro do arquivo, uma espécie de rota, um caminho específico dentro do arquivo. A meu ver, essa pode ser uma das formas de contornar os problemas da seleção de material. Também é importante, um outro lado, eu não falei na existência de materiais, por exemplo, repetidos. ou de materiais que, aparentemente, podem ser repetidos, porque há recolhas de várias horas do mesmo dia. O importante aí, o Nils Brugert, que eu falei há pouco, fala da filologia da web e ele procura, precisamente, dizer que, em contraponto com este conceito que eu proponho de rota de investigação, que é uma coisa pensada no tempo, ele pensa mais na comparação entre páginas que dizem respeito ao mesmo dia. E o que ele diz é que devemos estabelecer um índice através da comparação entre essas páginas. Ou seja, devemos, como faziam os filólogos, devemos colocar lado a lado as diferentes publicações que dizem respeito, que estão temporalmente ancoradas de forma idêntica, que têm a mesma data, que têm a mesma hora, aproximadamente, e perceber qual é a melhor. Claro, eu falei primeiro em estabelecer critérios porque aquela que é melhor para mim pode não ser aquela que é melhor para o outro investigador. Isso depende dos objetivos da investigação de alguém. Eu deixei de lado materiais, por exemplo, que eram muito interessantes para quem quiser pesquisar as formas como os arquivos conseguem capturar páginas que foram, entretanto, vendidas pelos jornais ou apropriadas por outros grupos empresariais. Seria algo interessante a fazer-se também. Ou então, a própria capacidade que os arquivos têm, por vezes, ao não guardar certas, ao não conseguir preservar certas partes, ou melhor, ou não conseguir sequer fazer recolha devido aos constrangimentos da recolha de certas páginas ou de certas partes de certas páginas, a produção de páginas que são, por exemplo, visualmente muito interessantes de terem estudadas para quem estiver interessado em design de interface, em design de informação, etc. Portanto, depende muito disso. Estabelecimento de critérios, definir uma rota ao longo do tempo e conseguir estabelecer um índice de comparações entre versões repetidas. Parece-me que essa é a solução para ultrapassar essa dicotomia que não é aparente, que é real. Obrigado. Uma questão? Não tenho vergonha de fazer perguntas. Já está aqui uma pergunta. Só um bocadinho. Já chego. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito interessante. Eu fiquei curiosa de saber se as tendências que encontrou foram paralelas em todos os jornais. Ou seja, há uma tendência que se pode falar de jornalismo português ou se pelo contrário se foi possível verificar diferentes histórias e também se havia coisas como tentar e voltar atrás. Em relação às tendências, sim, todas elas, todas as tendências que eu falei se podem verificar em todos aqueles dos jornais que eu estudei. É sempre um estudo de caso. Portanto, é sempre limitado àquele material que eu estudei. No entanto, seria interessante levantar a hipótese disso caracterizar o jornalismo português e não só de poder ter de cruzar isto também com investigações sobre, por exemplo, o desenvolvimento de outro tipo de publicações digitais. Seria interessante perceber se os jornais se modificam desta maneira porque existem tendências dentro do jornalismo ou se são tendências da própria web. Quer dizer, será que os blogs também têm este tipo de tendências? E, bom, a comparação entre esses tipos de publicações digitais diferentes seria muito interessante e enriquecedor. Para já, com a investigação que existe sobre o assunto, posso dizer que estes jornais que eu estudei, o Correio da Manhã, o Diário de Notícias do Expresso e o Público, todos eles têm uns mais do que outros. Essas tendências verificam-se em todos eles. A questão de que eu falei da relação com outras empresas verifica-se um pouco menos no Correio da Manhã, que está mais ligada à sua própria empresa proprietária do que nos outros jornais, em que, claramente, a relação é muito forte nos outros jornais. Obrigado. Eu gostava de levantar aqui uma questão que era, ou questionar, uma coisa são os jornais em papel e que são digitalizados, a versão deles é digitalizada. Outra coisa são as edições online, são duas coisas que são completamente diferentes nos jornais. Como é que será a versão papel, será se calhar mais fácil digitalizando ficar em arquivo, mas como é que se podem preservar as edições online, sabendo que muitas das vezes as notícias têm atualizações ao minuto, ou se não for ao minuto, pelo menos hora em hora, meia e meia hora. Como é que poderemos chegar a essa solução? Ok. A distinção, realmente, essa distinção é muito importante. Em português não se dispõe de vocabulário próprio para fazer essa distinção, em inglês sim. No caso dos jornais que nós dizemos em português digitalizados, o papel digitalizado em inglês chama-se digitized, enquanto o digital, portanto, nas revistas de investigação sobre isto, se utiliza apenas para nativo digital, ou se utiliza mais para nativo digital. No primeiro caso, no caso em que temos jornais escritos e os digitalizamos, trata-se apenas de acumular conteúdo que foi produzido por meios analógicos, e portanto que é físico. É distinto. Não podemos folheá-lo da mesma maneira, não podemos rasgá-lo, não podemos queimá-lo, não podemos fazer uma série de coisas que façam parte desse conteúdo. Não podemos utilizá-lo para limpar os vidros, como muitas vezes faz com os jornais. O caso seja digitalizado. Mas podemos, de facto, guardá-lo. E, na verdade, os trabalhos mais promissores, no sentido da quantidade, no que diz respeito à preservação de material do jornal online, vai nesse sentido. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um grande projeto da Biblioteca do Congresso para digitalizar jornais, aquilo que eles chamam de jornais históricos norte-americanos. E então tem jornais muito antigos, de mais de 300 anos, disponíveis online para fazer uma história já com muitos anos do país. E é mais nesse sentido. No caso dos nativos digitais, o que se passa é que não há, de facto, muitos cuidados de preservação por parte dos próprios jornalistas, dos editores, e, inclusivamente, das empresas responsáveis pela criação dos websites, por uma série de problemas, como já disse, que se verificam nos jornais portugueses, como é a existência de imagens remotas, de links que estão completamente vazios. Portanto, e se não se cumpre com esses requisitos, a recolha dos materiais é mais pobre. Mas ela pode acontecer. No arquivo.pt, há páginas que estão completamente intactas, com grande parte dos links, grande parte das imagens, etc. Mas têm, por exemplo, buracos completamente vazios, onde se lê não arquivado. E, depois, há diferentes razões técnicas para não existir esse arquivamento. Uma das razões é, por exemplo, a obsolescência de certos softwares. É o caso do flash, por exemplo. As apresentações de flash têm alguns problemas na preservação. No entanto, existem alternativas tecnológicas para conseguir recuperar esses dados. Ou seja, pode utilizar-se o arquivo .pt, por exemplo, ou o Internet Archive, se não quisermos falar do arquivo .pt ou não estivemos a falar de dados portugueses, em articulação com uma web app, uma aplicação na web, que faça essa correção. E é nesse sentido que se pode pensar a preservação dos conteúdos nativos digitais propriamente ditos. É através daquilo que são as reproduções dessas páginas, como um todo. E não é isso que se está a fazer. O que se está a fazer, quando se pensa nesses conteúdos nativos digitais, é pensar guardá-los um a um, num documento, ou salvá-los nesse sentido. Entrevista-se alguém importante, o importante é guardar essas palavras. Não é guardar todo o contexto informacional em que elas surgem e são apresentadas e vendidas a um público. Portanto, perde-se uma dimensão muito importante da história, porque é diferente, como nós sabemos hoje, ler um jornal do século XIX, ler um jornal do século XX e ler um jornal do século XXI. corremos o risco de, em 2018, não sabermos, ou algumas pessoas mais jovens, não saberem como é que era ler um jornal em 2000 na internet, porque não há dados para o perceber. Espero ter respondido à pergunta. Ok, claro. O professor tinha uma questão que é o microfone. Micro? Posso falar para mim mais alto? Não, não, micro mesmo. Micro por causa da captação. Um, dois. Obrigado. A questão que eu colocava aqui é como é que nós conseguimos ler. Hoje, em Ciência da Informação, coloca-se uma questão que é como é que nós conseguimos ler material antigo. Vou dar um exemplo que me surge agora, de momento. Como é que eu, por exemplo, agora consigo, não tendo um computador com disquetes de 3,5 polegadas, como é que eu consigo ler esse material dessa altura? Porque é difícil, eu sei que é difícil uma disquete dessa altura ainda funcionar. Mas há, de facto, material guardado nesse tipo de arquivos. Como é que nós podemos ler os arquivos, aquilo que está feito e que está digitalizado, ou se não está digitalizado, está produzido anteriormente? Como é que nós vamos conseguir agora recuperar esse tipo de informação? No caso do jornalismo, a maior parte das coisas não estão guardadas propriamente de lado nenhum. Grande parte do material perdeu-se, em grande medida. É um bocado assustador quando olhamos para isso. Embora possam existir algumas coisas guardadas, mas, digamos que essa preocupação, quando falamos em conteúdos que são produzidos para a internet, para a web especificamente, recai sobre aquilo a que se pode chamar servidores internos. Quer dizer, eles de alguma maneira têm, de facto, tecnologias que guardam isso. Agora, o facto dessas tecnologias se tornarem obsoletas, se traduzir em problemas, depois de preservar esse material, quer dizer, isso aumenta ainda mais a necessidade de recorrer a este tipo de arquivos. Em princípio, não se tornarão obsoletos, porque estão em atualização constante e procuram acompanhar a atualização tecnológica constante. O arquivo .pt será, portanto, uma solução no futuro para ler este tipo de arquivo? Se esses materiais forem digitalizados, sim. Se não forem, eu creio que alguns deles estão mesmo perdidos. Posso dar um exemplo, muito brevemente, já passei do tempo. No caso do público, no ano de 2016, há um conjunto de meses em que, por causa de um problema de código da página, houve aquilo a que se chama um web live leak. Ou seja, mesmo nos arquivos da web, aquele material não é recuperável. No Internet Archive, no arquivo .pt, quando vão às páginas em que houve o web live leak, aquilo que vão ver são as páginas de agora, do jornal. E isso é um problema que foi criado pelas pessoas do jornal. Alguém que não sabia o que estava a fazer, pôs uma linha de código errada e fez com que se criasse este tipo de problema. Que pode ser contornado se começarmos a discutir estas coisas com seriedade do arquivamento da web, da preservação digital e da curadoria da informação, uma coisa que já acontece, sobretudo nos Estados Unidos. Já há centros de jornalismo e arquivos de jornalismo a trabalhar em cooperação com o Internet Archive. Se calhar uma boa solução para isso é começarmos a pensar em cooperar com o arquivo .pt e as pessoas que disponham destes disquetes, destes servidores, em algum formato, antes de que caiam um copo de água por cima destes servidores, antes de que caiam ao chão e se estraguem, os deem às pessoas do arquivo .pt para poderem ser preservados, na medida em que poderão ser. Claro. Muito obrigado. 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 Obrigado.